Oi pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Estamos aqui começando um novo quadro no meu canal aqui do YouTube Sua Sorte, como estamos em março, vai ser a sua sorte em março, tá? Não se esqueça de mandar o seu joinha aí e também de se inscrever no meu canal Já estamos com mais de 160 mil inscritos, mas queremos mais, muito mais Então, se inscreva aí, tá certo? Sorte, hein? Todo mundo corre atrás da sorte Será que existe sorte? Tem gente que não acredita na sorte, né? Acha que quanto mais trabalha, mais tem sorte Mas, na verdade, não é bem assim, né? Há coisas que acontecem na vida da gente que só pode ser explicado pela sorte Pela boa estrela da pessoa naquele momento, não é verdade? Quando se ganha na loteria, por exemplo, é trabalho, talento? Não, pura sorte, né? Eu mesmo tenho um exemplo, ó, veja bem Em 1986, a gente lançou a revista Guia Astral Sem nenhum trabalho promocional, porque não havia web, etc e tal E a revista poderia naufragar, poderia não fazer sucesso Porque já existiu uma outra revista, Horóscopo, da editora Abril, muito forte no mercado O que aconteceu? Olha o golpe de sorte aí O presidente José Sarney decretou aquele plano cruzado Houve um boom no consumo extraordinário Então, o que é que acontecia? A revista Horóscopo acabava rapidamente Ela chegou a vender 200 mil exemplares por mês em 1986 A pessoa chegava na banca e falava Tem alguma revista de Horóscopo? O governador falava Tem Quem que tinha? Guia Astral do João Bidu, porque a Horóscopo já havia acabado Então, sem dúvida alguma, foi um golpe de sorte, não é? Então, vamos lá! Correr atrás da sorte no mês de março Virgem Olha, Virgem, como vai acontecer durante todo o ano Saturno, regente da sua sorte Continua firme e forte na sua casa astral mais sortuda, né? A quinta Indicando grandes vitórias em assuntos antigos Sucesso no amor com pessoa bem mais velha Em jogos e sorteios, seus palpites também podem brilhar Mas atenção, hein? Atenção, porque como o Saturno não é de dar nada de graça a ninguém Convém ir com mais cautela Seguindo a linha do devagar com andor Que o santa de barro, tá certo? As cores mais favoráveis para você Marrom, preto e vinho E os números para apostar 11, 47, 74, 29 e 83 E em suas preces, Virgem Conte com Rafael, o seu anjo da guarda Boa sorte para você em março, tá? Gostou? E ficamos por aqui, gente Esperando a sua inscrição E esperando o seu like também, tá? Boa sorte em março Para todos vocês